Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, aqui no meu canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Então, todos os dias eu estou gravando vídeos aqui no canal, todos os dias eu coloco vídeos novos aqui no canal. E se você gosta, se você curte esse assunto, se você gosta de receitas, receitas de bolo, como preparar bolos, várias dicas especiais, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, que tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Só antes de mais nada, eu quero te lembrar que se você quer aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. Então, para você conhecer, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. Qualquer pessoa que tem ou quer abrir um negócio, precisa pensar na praticidade e rapidez do serviço. Produzir mais e melhor é o sonho de quem vai empreender, ainda mais no ramo de alimentos, como a venda de salgados. E uma das formas mais seguras e eficazes de aumentar a produção é ter equipamentos, como uma máquina de fazer salgados, por exemplo. Os benefícios que um equipamento como esse pode trazer são muitos. Com ele, você poderá dedicar mais tempo e energia para outros aspectos do seu negócio e da sua vida. Sem uma máquina, provavelmente serão gastos dinheiro, tempo e energia desnecessários. Mas antes de comprar, é preciso saber algumas coisas muito interessantes. Se você quer fazer um ótimo investimento, sem se arrepender e sem perder dinheiro. Como funciona uma máquina de fazer salgados? Basicamente, a máquina de fazer salgados é um equipamento capaz de misturar ingredientes, como massa e recheio, nas quantidades e formatos desejados. As funcionalidades variam de acordo com cada tipo de máquina, mas é possível contar com as mais simples, que misturam massa e recheio, até as mais complexas, que finalizam tudo, deixando os alimentos prontos para serem consumidos. Toda produção manual passa a ser executada pela máquina. Existem equipamentos que podem fabricar diferentes tipos de salgados, como coxinhas, risoles, quibes e quiches, com variação de recheio e composição de massa. Quanto mais funcionalidade, maior a capacidade de produção e de variedade de produtos. Uma máquina de fazer salgados traz diversas vantagens, que certamente serão benéficas ao seu negócio, como rapidez. Quantos salgados uma pessoa consegue fazer por hora? Por mais habilidoso que seja o profissional, seja uma máquina especializada, sempre terá um desempenho muito maior. Alguns modelos chegam a produzir milhares de unidades nesse intervalo de tempo. Ou seja, para alcançar os resultados da produção automatizada, seriam necessários vários funcionários trabalhando sem parar. Como as máquinas de fazer salgados são desenvolvidas justamente para essa finalidade, seus movimentos mecânicos são programados com muita precisão, o que resulta nessa velocidade de produção muito superior. Como as máquinas de fazer salgados são desenvolvidas,